Ah, 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 que delícia, abena na areia, morena sereia, beleza de paz Ah, ah, que delícia, abena na areia, morena sereia, beleza de paz sprouts e oxuma,anticuna e nas f getserras e nas faridas mãos, ela é a cumestrela Quarta foi que eu te conheci Foi ali, no mar do ultra Nem me lembro se foi lá Foi pra não daria Foi lá no quarto de animar Foi ficar na dona de chuva Onde você vai estar na pedra do elevado Aí, cara Delícia Alguém é na areia Mora é na sereia Beleza demais Delícia Alguém é na areia Onde você vai estar na carensa Deu um grito ali Passar Central Tocantando Tocantando Mais do below Não posso dançar Minha chica É possível Delícia Deu um grito ali Passar Tocantando Música Ele é grande ser todos que façam as fadas e os poderes. Ele é grande ser todos que façam isso no rosto e a fada no trono.